Gente, chegou o dia. É hoje a grande live que vai mudar a história de sua família. Homeschooling ao alcance de todos. Bullying, ensino ineficaz, doutrinação, preços caros. Você quer livrar os seus filhos disso, mas não sabe como? Você até constatou que a educação atual está falida, mas se vê de mãos atadas? Nesta live eu vou lhe mostrar que você pode ensinar o seu filho em casa. Vou lhe mostrar que você não vai ensinar tudo que se ensina na escola. Eu vou lhe mostrar o que você realmente precisa ensinar ao seu filho. E que é possível a você ensiná-lo. Não importando quanto dinheiro você tenha ou o seu nível intelectual. Eu vou lhe ensinar a ensinar o seu filho. Eu vou lhe mostrar educação de uma maneira totalmente diferente daquela que lhe foi apresentada na escola. É hoje, às 21 horas do meu canal no YouTube. Entre no site que está na descrição, faça sua inscrição gratuitamente e se prepare para ver a história de sua família mudada completamente. Até mais!